A ajuda do ácido em um paciente com órtese. Veja a explicação até o final. Olha, eu acho que saiu ali tudo junto. Aham. Aqui é a unha. Sentiu um alívio? Não. Sentiu um pouco. É? A gente vai com a parte de cima mesmo, né? Sim, é que aqui é a unha, lembra? Vendo. É, aqui é a unha, que a gente tá cuidando do crescimento. Aqui é um pouquinho. Aqui também é a unha. É, eu acho que aqui ainda é um pouquinho de pressão, que soltou também. Aqui embaixo, ó. É, tem que distinguir bem, porque eu não quero tirar a tua unha que cresceu. Aham. Aham. Pele também. Aham. Pele. Pele, eu sinto. Aham, tu sente, né? Aham. Devagarinho aqui, ó, mais um pouco. Da lateral. E aqui, agora, realmente é a curva da unha. E dá pra ver aqui a curva da unha, ó, o crescimento lá. Por isso que a órtese tá aqui, ó. Pra que a gente possa alinhar essa unha que era removida sempre. A gente tá tentando levantar aqui, ó. E aqui, exatamente, ó, tá ali, ó, a curva da unha, ó, que a gente não pode tirar. Então, a gente faz a volta aqui, ó, ao redor dela, ó, com o bisturí. E ela tá aqui, ó. Se eu fizer uma forcinha, ela quebra, ó. Muito bem. Prontinho.